e agora aqui para finalizar algumas considerações finais a gente já viu mais maior parte do que a gente ia ver certo agora aqui são só umas opiniões gerais finais Fran tem alguma opinião polêmica ou impopular sobre Dama algo que você não goste que você trocaria não não eu acho que em termos de drama de fantasia está perfeito eu não não tiraria nem poria nada para mim tá bom tá ótimo tá ótimo tá ótimo e foi perfeito foi perfeito só não foi perfeito que não teve a da gola então tem uma crítica tinha que matar o imperador então tem tem algo tem algo vai Gervásio você alguma opinião e olha ó eu primeiro popular maravilhoso mil por cento adorei o drama e o impopular e para eu tinha que ter morrido e aí e e a traíra tinha que ficar sozinha ok essa pode critica isso aí gostei gostei das suas opiniões a traíra a irmã dela tô dando uma chance de redenção mas a traíra não ok Solange alguma opinião é só uma reclamada polêmica sobre a voz dela que eu vi muita gente falando que a voz eu achei uma coisa assim fora do do contexto não tem nada a ver a atuação com a voz e a gente sabe que muitos dramas são dobrados né e esse não foi e a própria voz da pessoa combina melhor a voz dela combina a súplica personagem com ela é uma implicância é uma aplicância a minha 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 opinião também é que o imperador tinha que ter sofrido algum dano não terminado o drama como se nada tivesse acontecido e eu acho que o drama pecou no desenvolvimento do casal secundário e da história das das irmãs não vou dizer que que ele não pecou em algumas coisas nada é perfeito nesse mundo e eu acho que ele deixou de lado um pouco essa ele usou se dessa questão e não finalizou bem não não trabalhou bem mas ok eles quiseram focar no principais e tudo bem por isso mas é só uma crítica que eu tenho realmente ao drama vou ler aqui o comentário da Verônica eu gostei muito do papel de eu gostei muito do papel dele de eunuco que não é o nuco é tá vendo ele tá ele tá se provando cada vez melhor ele também tá muito bem no eunuco que não é o nuco que eu falo né eu não que não é o e ele tem o sabe eunuco não tem e ele tem ele tá mentindo então eu nunca que não é o documento é ele mesmo disse que ele disse que lá embaixo tá tudo certo não perdeu os documentos não perdeu os documentos não é o nuco aí aqui a Patrícia tá falando já viram ele o encontro com o dragão já eu amo o miss the dragon né que é o que ele é o dragão também gosto muito desse drama bom a outra questão então então é vamos lá por que que você gosta tanto desse drama fran o que que você acha que ele tem de tão especial que tornou ele tão popular um apesar de ser uma fantasia ele tem uma mensagem todos nós temos um lado escuro tem um lado escuro da nossa alma e só quando você mergulha e enfrenta esse lado obscuro da alma não para derrotá-lo mas para entendê-lo você se torna uma pessoa melhor e muito bom Gervás e você que que você acha que esse drama tem especial que que tornou ele tão popular eu acho que o que tornou lá foi como um amor verdadeiro pode transformar um piores dos demônios de uma pessoa melhor eu acho eu acho eu acho que é o amor verdadeiro amor puro inocente que foi crescendo devagar como raízes de uma orquídea numa numa pedadura e isso que é para mim é diferencial é esse que me deixa vontade de ver e olha que eu não vi na época eu vi depois que eu saí da Netflix depois eu fui eu fui viver em fãs subs ok Solange e você só complementando que ele foi tão reconhecido esse drama que até a Netflix comprou sim e divulgou que ajudou muito a divulgar porque a Netflix não tem tantos dramas chineses ela parece que tem mais coreano sim ela reconheceu a magnitude do drama e comprou dublou não tá dublado ainda não pelo que eu saiba não tá dublado ainda em português não tá legendado é legendado mas mas talvez saia dublado futuramente mas tá lá na Netflix já é uma grande vitória com certeza já eu achei que ia dublado não sei e o engraçado como eu falei eu na época que saiu ele eu não tive tempo de ver tá com algum com muito ECC aí a Netflix começou a mandar propaganda absurda esse drama para mim muito propaganda aí eu tenho tempo dos meus é bom esse drama vai ver ver se é maravilhoso tá bom fui ver na época a gente tá fazendo coisa doida de um exibido de segunda a quinta um muito depois da sexta sábado e domingo não passava aí tá bom aí fui vendo assim meu Deus é bom eu tenho que ver eu tenho que ver eu tenho que ver eu tenho que ver eu não posso ver eu não podia aguentar a Netflix eu vou procurar Fã Sub para terminar de ver vi para Fã Sub aí depois eu continuo Fã Sub aí você falou que você viu duas vezes você viu no Fã Sub aí viu lá e Solange você que que você acha que esse drama é tão especial você não falou você falou da questão do Netflix mas assim porque ele é perfeito ele tem principalmente pelos atores eles conseguiram absorver os personagens então isso convenceu muita gente da da realidade do drama a gente assiste e depois sente aquele vazio que acabou então é aquele sentimento que a gente queria mais muito bem feito muito bem bem você vê que todo mundo se dedicou tá muito bem produzido os efeitos especiais são bons e é um dos melhores dramas assim tanto que ganhou prêmio né foi os melhores dramas do ano passado eu concordo eu acho que o drama é um sucesso do drama é o sucesso do esforço conjunto de todo aquele número que a gente falou do início da dedicação de todo mundo desde ficar três anos fazendo um roteiro que é muito tempo trabalhando um roteiro desde toda a dedicação a produção a música foi tudo está escolhido com carinho e com amor e as atuações foram maravilhosas e o somatório de tudo você fez uma grande obra que é que acabou sendo bem reconhecida isso é um mérito total de toda a equipe de produção de todo mundo do drama e lógico que o trunfo do drama são seus personagens e seus atores extremamente cativante certo deixa eu ler só uns comentários aqui a gente tá falando que tá faltando dublar tá tá faltando né esse drama tem capacidade de ser fora da caixinha e não deixa de ser um clássico exatamente a patrícia também falou não sei se conseguiria assistir dublado acostumei com as rosas originais eu também não consigo não vejo nada dublado mas tem pessoa você alcança um público maior é importante ter a questão da dublagem il US veel a sobre a confusa a novo o o o o o o Obrigado.